o pessoal hoje nós vamos gravar um vídeo mostrar para vocês e convencer as pessoas né que colocam fogo que não coloquem que o ambiente nosso é a saúde indígena a saúde público né e também dos animais né então a gente precisa ter cuidado né vou mostrar para vocês galerinha se eu colocar um pouco aqui por exemplo só para mostrar aqui não tem nada de uma mata não nós vamos apagar e aqui já queimou lá ó já tá tudo então assim só para demonstrar para vocês tanto que importante né a gente a consciência nosso né então a partir de que eu coloco o fogo não vai ter finalidade nenhum né que aqui vai ó aqui tem animais que tem formigo tem o pássaro tem tamar do ar tem borboleta né tem muita coisa né aqui que tá dentro dentro das nossas matas né ele tem água né então assim a partir de que a gente coloca fogo a gente vai e aí aqui vai se alastrando né vai queimando as frutas né vai queimando muita coisa né então é o tempo né seco nessa época né e aí eu colocando fogo aqui ela vai se alastrar entendeu então se a gente precisa ter consciência de não fazer isso né a gente precisa também cuidar né da natureza né aí ó se não precisa da nossa proteção ó o tanto que é importante se a gente deixar ela vai assim mas se a gente agir de não de não queimar colocar fogo a gente consegue ó o tanto que é importante aqui ó a natureza precisa precisa da nossa ajuda da nossa proteção né então a gente precisa ter consciência galera então também agradecendo a equipe né de pré-fogo né que tá sempre incansavelmente combatendo né as queimadas dentro dos territórios né e as todas as instituições né mas aí a gente precisa ter a consciência de não colocar o fogo também que também a responsabilidade nossa de cuidar da natureza do nosso ambiente dentro da nossa planeta terra é isso aí E aí